Fala Nerd Voltei e por hoje aqui um assunto meio polêmico Cenas falsas ou fakes dos trailers de Vingadores Guerra Infinita, pois é Música Nas últimas semanas tem saído ainda mais trailers de Vingadores Guerra Infinita Pela Marvel ainda E as estrelhas tem revelado coisas absurdas pra gente Como por exemplo uma cena completa do Homem-Aranha saindo daquele ônibus escolar Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer Música E também uma cena do Thanos com 5 joias do infinito O que significa que ele vai conseguir essas joias de boa E mano, isso não era pra gente saber pelos trailers Essa não é uma cena que deveria estar nos trailers Cara, porque agora a gente já sabe que ele vai conseguir essas joias Cenas completas ou quase completas Não deveriam aparecer nos trailers Nem sair vazadas na internet pra gente Porque senão, na hora que a gente for assistir o filme Não vai ter graça Mas aí eu fiquei pensando aqui, cara Será que a Marvel iria dar mesmo um spoiler desse pra gente? Será que essas cenas são mesmo reais E vão mesmo aparecer no filme e fazem parte da história oficial e real do filme Guerra Infinita? Bom, há vários meses saiu aí na internet uma notícia dos irmãos russos Que são os diretores de Vingadores Guerra Infinita Onde perguntam pra eles se eles estariam gravando cenas falsas de Vingadores Guerra Infinita Pra ajudar a proteger a verdadeira história do filme Mas eles disseram que não Pois eles não possuíam tempo suficiente pra isso E bom, cara, eu acredito nessa afirmação deles Que eles não possuem tempo suficiente pra ficar gravando cenas falsas Mas, de novo, isso não significa, cara Que eles estão mostrando cenas modificadas nos trailers Isso já aconteceu antes com outros filmes da Marvel Como, por exemplo, o filme do Thor Ragnarok Que teve várias cenas diferentes das mostradas nos trailers Ou até cenas que estavam nos trailers Mas não foram pro filme Como o caso daquela cena do Loki segurando suas adásias Ou então, essa cena dos heróis, cara Na ponte de Asgard No trailer, eram os quatro heróis juntos, cara Mas no filme só apareceu os três Pois o Hulk estava lutando em outro lugar E também a cena em que a Hela, a deusa da morte Destrói o martelo do Thor Foi totalmente mudada de cenário Em uma ela estava em Nova York E em outra ela estava em um campo ao ar livre E por fim, a cena mais modificada e impactante pra gente A cena em que o Thor aparece sem o seu olho E a Marvel fez isso pra desviar a nossa atenção Então será que a Marvel está fazendo o mesmo com os trailers de Vingadores Guerra Infinita? No próprio trailer de Vingadores Guerra Infinita Que saiu lá na Comic Con San Diego Apareceu o Thor com os dois olhos E isso era porque a Marvel não queria dar spoilers pra gente Que o Thor só estava com um olho Então a Marvel usou efeitos especiais Pra colocar novamente o olho dele Tem a cena também em outro trailer Onde o Thor está invocando os raios E fazendo aquela mesma pose que ele fazia Quando ele estava com o seu martelo E muitos acreditam que nessa cena Ele está sim com o seu novo martelo nas mãos Invocando os raios Mas a Marvel tirou nos efeitos especiais O martelo Pra gente não tomar nenhum spoiler sobre isso E também não estragar a nossa experiência E agora indo pro Thanos Na maioria dos trailers A gente viu ele usando apenas duas joias do infinito Só que no último trailer que saiu A gente consegue ver o Thanos com cinco Cinco joias do infinito Cara, isso mesmo A joia do espaço A do poder A da realidade E a do tempo Bem aqui em cima do dedão Dá pra ver um relevo meio verde Exatamente onde fica a joia do tempo Também vemos bem aqui embaixo A joia da alma A mais poderosa entre elas Parecia ser a joia da mente Aquela que está na testa do Visão Mas só que a do Visão É amarela E essa aqui da manopla É meio laranja Então é a da alma Porque a da alma tem a cor alaranjada Então falta apenas pegar A joia do Visão Que é a joia da mente Mas Eu acho que isso é montagem E o Thanos não conseguiu Todas essas joias Como está nessa cena do trailer Talvez, cara Talvez Ele consiga sim essas joias Mas pro final do filme Ou ele nem consiga Só lá em Vingadores Guerra Infinita Parte 2 Que é Vingadores 4 Aí sim ele deve conseguir Essas joias assim Juntas desse jeito E mesmo que ele conseguisse Todas essas joias A Marvel nunca iria mostrar Uma coisa dessa Pra gente Nos trailers Mano Isso é um baita de um spoiler E ela não tem por que fazer isso A Marvel Ela quis esconder O olho do Thor Cara nos trailers Pra gente não tomar Nenhum spoiler Sobre Thor Ragnarok E nem Vingadores Guerra Infinita Então por que? Pensa comigo Por que que ela iria revelar Que o Thanos Tem 5 joias do infinito Na sua anópolis E também está com a joia da alma Que até o momento É um mistério pra gente Mano Não tem sentido nenhum Ela escondeu o olho do Thor E mostra a joia da alma E as 5 joias com o Thanos Teve também uma carta Dos irmãos russos Onde eles diziam Que poucas pessoas Conhecem a verdadeira história De Vingadores Guerra Infinita Então Isso me fez pensar Que todos esses trailers E spoilers Que a gente está tendo Aí da Marvel Cara São fakes E na verdade Não vão estar no filme A Marvel nunca Iria querer estragar A experiência dos fãs Dando spoilers desse jeito Tenho quase certeza Que todos esses trailers E spoilers E informações Que foram vazadas É pra desviar Nossa atenção E é certo Que veremos algo Completamente diferente E único No cinema Mas agora Eu quero saber A sua opinião Cara Comenta aqui embaixo O que você acha Sobre isso É spoiler da Marvel Ou então é fake Comenta aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Pra apoiar o canal E não se esquece De se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho As notificações Pra você receber mais vídeos Como esse De curiosidades Amanhã tem vídeo novo Vamos junto nerd É isso aí Até amanhã E fui E fui